Meus queridos, finalmente chegou o dia! Hoje estreou o trailer de Last Twilight, o Boys Love de Jimmy Sia, dirigido pelo Waof, gente. Esse Boys Love, gente, ele promete muito. A gente já teve ali o piloto, né, no GMM 2023. Eu achei o piloto lindo, achei o piloto maravilhoso. Eu tenho certeza que esse Boys Love, ele vai entregar muito mais ainda. Eu acho que ele vai fazer a gente ficar muito mais emocionado, porque no piloto, gente, eu já tava super assim, chorando, tá? Mas eu tenho certeza que assim que eu assistir essa série, eu vou chorar ainda mais. Então, vamos assistir esse trailer aqui juntos. Vamos ver se a gente consegue catar algumas referências do que pode acontecer na série. Se vocês não me conhecem, eu sou o Thay. Eu faço vídeo aqui no YouTube de Boys Loves, cultura pop de séries e filmes, que tem aí protagonismo, aquele ano, protagonismo entre dois homens, mais focado ali nas séries asiáticas, Boys Loves mesmo. Mas às vezes eu trago umas séries ocidentais aqui também no canal. Então se inscreva aqui no canal pra você não perder nenhuma das novidades. Eu posto vídeo aqui no canal de segunda a sexta, seis horas da tarde. Então se inscreva aí pra você não perder nenhuma novidade. E é isso, vamos lá pra esse vídeo. Bora assistir Last Twilight. Tô muito ansioso. E eu acho que esse Boys Loves vai ser assim, um estrondo, tá? Vamos lá. Tá, já começou apresentando o boy pra gente, né? É o Thay. Ah, ele joga badminton. Gente, vocês sabiam que o ator, o Mark Paquin, ele é atleta de badminton, gente? Eu não sabia disso. Ele ganhou várias medalhas, várias coisas de badminton. Fiquei chocado quando descobri isso. Gente, ele perde a visão no momento em que ele tá jogando? Mas assim, do nada? Caraca, gente, isso pode acontecer mesmo? Ou isso é só uma coisa inventada pra série? Um não poderá ver no futuro. Enquanto o outro... Ih, gente. Não consegue ver seu futuro. Ih! Amei, eu amei. Ele é muito explosivo, cara. Já gostei, já gostei. Ah! Já entendi. Ele vai querer que o menino, o personagem do Jimmy... Gente, eu não sei o nome dos personagens. Ele vai querer que o Jimmy seja o cuidador dele. Porque o Jimmy, ele não trata ele como se ele fosse um vaso que pode ser quebrado a qualquer momento, sabe? Vamos dizer assim, gente. As pessoas veem pessoas que têm deficiência como se as pessoas fossem anormais, né? Eles não querem se tratar dessa forma, sabe? E aí, ele vê ali o menino que tá querendo bater nele, meter a porrada nele. Ele fala assim, não, eu quero esse. Mok, ele chama Mok. Pera, ele limpou o quarto? Não limpou, não. O quarto tá limpo, não, gente. O quarto tá sujo ainda. Ah, é a cama, gente. Por que eu não gosto que ninguém entra no quarto dele? Ah, Nantan também tá na série. Eu esqueci dela. Relacionamento à distância de um ponto. Eu acho que essa cena é no mesmo dia que eles tiraram uma foto muito bonita, muito fofinha, que eu postei até no meu Twitter. Eu acho que a partir, quando ele faz assim, é o único ponto que ele consegue enxergar, tipo assim, bem pertinho. É, aí começa o drama, né? No mundo escuro. Aí, sabe, viu? Pessoas vêm em pessoas que têm deficiência como se fosse anormais, gente. E ninguém quer ser tratado dessa forma, sabe? Por isso que eu acho que ele escolheu o menino. Ih! Ih, gente, o Mark tá puto. Eles levam um ao outro no caminho. Aí, ó, viu? Exato. Ai, gente, eu tô... Meu coração tá... Gente, eu não sabia que ela tava no elenco. Gente, essa menina faz tudo na GMM. Meu Deus do céu, a menina é igual o Bombril. Bota ela em uma série, bota ela em outra, bota ela em outra, bota ela em outra. Essa menina não dorme? Ela tá em toda a série do GMM. E Jesus Cristo! A música é boa. Eu acho que ainda canta a Nelsia. Ai, essa cena dos dois ali de frente pro mar foi bonita. Eu acho que esse cara, o parceiro dele de badminton, gosta dele, hein? Eu acho que ele não tá falando isso, só quer ser parceiro dele ali no badminton. Acho que ele quer algum mais. Ihhhh! Ai! Ai, profundo, profundo. Pra algumas coisas você não precisa ver, né? Você precisa sentir. Analogias, analogias. A Off gosta muito disso, né? Nossa, a fotografia dessa série tá linda. Muito lindo, muito lindo. Gente, Last Twilight estreia toda sexta-feira no lugar de Dangerous Romance. Começa dia 10. Eu tô muito feliz. Eu tô muito ansioso. Toda a série do A Off, elas têm o poder de me tocar de uma forma tão grande. De uma forma tão profunda. Thousand Stars, Moonlight Ticken, Bad Buddy. Essas três séries, elas me tocam de uma forma que eu não sei como explicar, sabe? Ai, eu acho que ele tem todo um poder ali na hora de fazer fotografia da série. Na hora de colocar as coisas. Ai, gente, eu não sei. Eu não sei como explicar. Só sei te sentir. Eu me emociono em todas as séries dele. Quem viu os meus reacts de Moonlight Ticken, que eu fiz alguns, né? Vai perceber que eu chorei praticamente em todos os episódios de Moonlight Ticken. Então, assim, mano, eu acho que Last Twilight vai ser esse tipo de série. Mas pelo que a gente vê pelo trailer, é uma série que ela não é exatamente apenas uma série que vai contar coisas tristes, sabe? Não é uma série que vai ser triste, que vai ser aquela tristeza profunda que você vai chorar, chorar, chorar. É uma série que ela vai pairar muito naquela coisa de Bad Buddy. O Enemy's Two Lovers, no início, a gente vê os personagens, eles se enfrentando pra caramba. Thousand Stars também tem muito disso. Só que aí depois a gente passa pra um lado um pouco mais emocional, um drama. Eu acredito que até ali no quarto episódio, até no episódio 4, talvez a gente tenha episódios um pouco mais divertidos. Episódios onde a gente vê eles mais tretando um pouquinho. E a partir de depois a gente vê um pouco mais do personagem, o Mok, né? Ele se aproximando um pouco mais do Day. E aí os dois, eles começando a entrelaçar ali as vidas dele, as vivências. O Mok, ele contando suas dificuldades. O Day contando as suas dificuldades pro Mok. E aí os dois, eles compreendendo um ao outro. Acredito que deva ser dessa forma. Vamos ter análise sim aqui no canal de Last Twilight. As análises vão acontecer toda segunda-feira. Vai ser eu, Nati e Bruno. Não sei se eles vão querer participar de todos os episódios. Mas eu estarei fazendo reviews de todos os episódios. Mesmo se eles não quiserem, eles podem participar do episódio que eles quiserem. E eu espero que vocês estejam comigo nessa. Que vocês não soltem minha mão. E assistam as minhas análises de Last Twilight. Mas enfim, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Eu tô muito feliz. E eu tô muito ansioso. Eu esperei muito. De Missyia foi um dos primeiros casais que me tocou bastante. Com vice-versa, sabe? Eu desejo todo sucesso pros dois. Todo sucesso pros dois. Esse elenco tá maravilhoso. A gente vê ali várias pessoas incríveis. E eu acho que essa série, ela vai entregar muito. É isso. Eu vejo vocês aqui no próximo vídeo. E vejo vocês nos nossos reviews. E nos nossos reacts de Last Twilight. Porque sim, vou fazer react para os membros de todos os episódios. Um beijão. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.